O amor que superou a dor na cruz A paz que transcendeu em meio ao caos O mundo inteiro pôde conhecer O plano perfeito de Deus Agora inimigo não sou mais Eu sou o Filho e Deus é o meu Pai Estava longe e me alcançou Sem merecer me resgatou O caminho preparado foi Justificado, regenerado Pelo amor de Deus na cruz Revelado em Jesus Eu sou o amado, sou o perdoado Isso nada vai mudar Tudo consumado está justificado Aleluia Senhor Mais o Senhor dos senhores, o rei dos reis Aleluia O amor que superou a dor na cruz A paz que transcendeu em meio ao caos O mundo inteiro pôde conhecer O plano perfeito de Deus Agora inimigo não sou mais Eu sou o Senhor Eu sou o Filho e Deus é o meu Pai Eu sou o Filho e Deus é o meu Pai Eu sou o meu Pai Eu sou o meu Pai Eu sou o meu Pai Aleluia 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 Glória a Deus Nós somos regenerados pelo sangue Pelo sangue de Jesus Justificado Regenerado Pelo amor de Deus na cruz Revelado em Jesus Eu sou amado, sou perdoado E se nada vai mudar, tudo consumado está Eu sou perdoado, diz Deus a cruz E se nada vai mudar, tudo consumado está Justificado Justificado Aquele que se entregou em uma cruz Aquele que armou o seu sangue puro, o seu sangue maturado Aquele que nos cura, que nos renova, que nos traz a salvação Justificado Regenerado Oh Jesus Eu sou amado, eu sou perdoado Eu sou amado, eu sou amado, eu sou amado Pelo amor de Deus na cruz Oh Eu sou amado, sou perdoado E se nada vai mudar, tudo consumado está Justificado Comente aqueles que são justificados pelo Senhor Intro 1, 2 Intro Intro 1 1, 2 3 4 Que estás entre nós Jesus podemos sentir Não há nada melhor Saber que estás aqui Seu amor e favor Prende os corações Todo olhar e a atenção Estão voltados para ti Nos rendemos Para dizer que nós te amamos Nós te amamos E nos prostramos Para contar que Te adoramos Te adoramos E nos prostramos O que estás entre nós Jesus podemos sentir Não há nada melhor Saber que estás aqui Seu amor e favor Enche os corações Todo olhar e atenção Estão voltados pra ti Nos rendemos Pra dizer que Nós te amamos Nós te amamos Nos trouxamos Pra ficar aqui Te adoramos Te adoramos Nos rendemos Pra dizer que Nós te amamos Nós te amamos Nos trouxamos Pra cantar aqui Te adoramos Te adoramos Jesus Jesus Tu és a nossa canção Jesus Tu és a nossa canção Jesus Tu és a nossa canção Só Tu és a nossa canção Oh No meu coração Não Senhor Aleluia Aleluia Nós te adoramos 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 Nos trouxamos Nos trouxamos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Tu és a nossa canção Nós te adoramos Pra cantar Pra cantar Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Aleluia Aleluia O Vamo lá Vivemos pela fé que nos mantém de pé E na palavra são nossas convicções Fomos comprados por um alto preço Que ninguém no mundo jamais poderá pagar Razões pra celebrar, múltiplos pra cantar Nunca nos faltarão Nós somos livres em Jesus Pelo seus méritos na cruz A morte de Jesus cancelou E a sua graça nos salvou Aleluia! Vivemos pela fé que nos mantém de pé E na palavra são nossas convicções Fomos comprados por um alto preço Que ninguém no mundo jamais poderá pagar Razões pra celebrar, múltiplos pra cantar Nunca nos faltarão Nós somos livres em Jesus Pelos seus méritos na cruz A morte de Jesus cancelou E a sua graça nos salvou Nós somos livres em Jesus Nós somos livres em Jesus Pelos seus méritos na cruz A morte de Jesus cancelou E a sua graça nos salvou Aleluia! 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 Foi a graça de Deus que nos salvou Aleluia! É a sua roça nos salvou A sua graça nos salvou A sua graça nos salvou A morte, Jesus, que cancelou Sua casa é o amor Jesus, pelos seus méritos na cruz A morte, Jesus, que cancelou E a sua graça nos salvou Nós somos líderes Jesus, pelos seus méritos na cruz A morte, Jesus, que cancelou A sua graça nos salvou Nós somos líderes em Jesus Pelos seus méritos na cruz A morte, Jesus, que cancelou E a sua graça nos salvou A morte, Jesus, que cancelou A morte, Jesus, que cancelou A morte, Jesus, que cancelou E a sua graça nos salvou Nós podemos adorar com a liberdade Nós podemos adorar com a liberdade Porque Jesus está aqui Na questão do Espírito Santo Ele paga um alto preço Para que isso pudesse ser real E hoje nós podemos adorar o Espírito em verdade Vamos tentar uma vez mais Que bem forte Nós somos livres Só você que é livre E a nossa voz Vai Vamos tentar uma vez mais Nós só temos essa verdade porque alguma vez ele nos atraiu Nós fomos atraídos, fomos tão atraídos Você não está aqui por acaso, porque a gente não ligou, não Você está aqui porque o próprio Cristo atraiu você, atenção Você está aqui, pessoal, hein? Amor que me curou, me reconciliou Eu posso confiar, eu posso descansar Ó Deus em teu amor Amor que me abraçou Solta essa voz e canta, vai Diga, eu posso me entregar Eu posso me entregar Eu posso me lançar Ó Deus em teu amor Acima de tudo, acima de todos É o teu amor E nada se iguala Nada se compara Ao teu amor Amor que me curou Me reconciliou Diga, eu posso confiar Eu posso confiar Eu posso descansar Ó Deus em teu amor Amor, amor Amor que me abraçou Amor que me abraçou Amor que me abraçou Nada se compara Nada se compara Ao teu amor Amor que me abraçou Amor que me abraçou Diga que ele é incomparável Diga, diga É incomparável É ilimitado É incalculável É imensurável Eu fui atraído Só você que foi atraído Por esse amor Solta essa voz E canta E quebra as cadeias Desfaz fortalezas Eu fui atraído Por seu amor Obrigado Senhor É incomparável É ilimitado É incalculável Eu é imensurável Eu fui atraído Por teu amor Eu quero ouvir Só igreja vai Mais forte, mais forte E o vento de solta Sua voz e canta Acima de tudo Acima de todos É o teu amor Nada se iguala Nada se compara Ao teu amor E nada se iguala Nada se compara Ao teu amor É incomparável É incomparável É ilimitado É incalculável É imensurável Eu fui atraído Por teu amor Por teu amor Você que foi atraído Por esse amor Aplauda Aplauda Mais forte Que você puder Senhor É noite de liberdade Noite de nós Pularmos da presença De Jesus Eu só vou dizer Um, dois, três E o resto é com vocês Nos reunimos em teu nome É dia de festa Nós vamos te adorar Tudo já está preparado Estamos todos juntos Viemos pra te exaltar Aqui Jesus Tu és o centro O reverenciado O único adorado Entre nós Reconhecemos tua glória E tua grandeza O refrão é com vocês Vai! Jesus Nos herói Em teu nome A tua alegria Está aqui Como algo que pulou Em tua presença Também vamos Pois podemos te sentir Eu disse um, dois, três E pulamos Porque tu estás aqui É dia de festa Nós vamos te adorar Tudo já está preparado Estamos todos juntos Viremos pra te exaltar A ti Jesus tu és o sempre O reverenciado Muito adorado Reconhecemos tua glória E tua grandeza Jesus você lembra-nos O teu nome A tua alegria está aqui Como Davi pulou em tua presença Também vamos Pois podemos te sentir Jesus você lembra-nos O teu nome A tua alegria está aqui Como Davi pulou em tua presença Também vamos Pois podemos te sentir Eu disse 1, 2, 3 e Vamos porque tu estás aqui Vamos porque tu estás aqui Yeah Uh-uh-uh-uh-uh-uh Eu ainda não acho ó Eu sei Cantemos a Ele Jesus, ao celebrarmos o Teu nome A Tua alegria está aqui Como Davi pulou em Tua presença Também vamos, pois podemos Te sentir Jesus, ao celebrarmos o Teu nome A Tua alegria está aqui Como Davi pulou em Tua presença Também vamos, pois podemos Te sentir Eu disse Um, dois, três e Mulamos, porque Tu estás aqui 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 E me conhece Oh, Deus Toca onde que precisa ser mudado Coração Transforma-me conforme Minha palavra Enche-me Até que em mim Se ache sorte Se aceita Onde que serão curados através do Senhor Não tem que ser mudado Onde que serão curados através do Senhor Seja Deus Rote sobre as águas como abrigo No deserto e corpo Fecha que acerto ao meu Quero ser usado da maneira Que te agrade em qualquer hora E em qualquer lugar Pois adianta minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, oh Solta-me Quebra-me Transforma-me Enche-me Usa-me Solta-me Solta-me, Senhor Quebra-me Enche-me Usa-me, Senhor Como um farol que brilha à noite Como um monte sobre as águas Como abrigo no deserto E como flecha que acerto ao meu Quero ser usado da maneira Que te agradece Que te agradece Que te agradece Deus Que te agradece Olha a letra dessa canção. Olha a letra dessa canção. Olha a letra dessa canção. Quem que a gente vai assaltar agora, hein? O próximo otário que passar aqui, nós vamos amassar, né? Lógico, com certeza. Vamos passar o próximo. Nosso primeiro assalto, daquele modelo, daquele jeitão. Que idiota. Olha lá a roupinha dele. Que vergonha. Carinha de que nunca pulou um muro pra matar. Ele solta pipa no ventilador, certeza. Vamos lá, vamos lá. Chega de folhinho. Como se nada, ó. Ei, tudo bem? Tudo bom? Tudo joia. Chega aqui. O que foi? Você tá perdido por aí? O que tá acontecendo? Você tá perdido? Conta pra gente. A vida tá difícil. Pode falar, pode falar. Não, eu tô procurando o lugar que eu tenho que vir. Eu tô meio perdido, sabe? Ah, é? Então agora você tá mais perdido do que nunca. Perdeu. Passa o celular, passa o celular. Pode me dar o celular. Pianinho, pianinho. Isso aí, tranquilão. Pode levar, pode levar. Reage ou não? Seguinte. Já peguei o celular aqui. Já pegou? Pera, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Segura aqui pra mim. Mas que aí... Mas que aí vai ficar complicado. Pode levar, pode. Achou alguma coisa? A cadeira do Playboy. Aê! Tudo bem, que é pobre. Eu quero relógio. Passa o relógio. Segura os trem aqui. Eu quero relógio. Passa, passa, passa. Bora, bora. Você tá demorando, meu filho. Bora. Isso. Mochila. Mochila. Quero mochila. A jaqueta também. Eu curti a jaqueta. Manda aí, passa. Nem vai servir não ser? A gente vende. Tá bom. Bora. Arrasou. Pode levar, eu não vou reagir. Não, isso mesmo. Fica quietinho aí. 43, 44. Não vai servir não. Deu sorte, hein? É. Vamos embora. Pera aí, pera aí, pera aí. O quê? Você não tá esquecendo nada, não? É verdade. Muito obrigada. Generoso demais. Não é pra agradecer, não. É o quê? É pra gente sentar porrada. Ah, é verdade, seu otário. Não, não, não. Nossa. Ele é feio demais. Bate mais. Isso mesmo. Aí sim, aí sim. Tá bom, senhor. Pera aí, pera aí. Tá bem vivo ainda? Ai. Não, não, não. Chega. Tá bom, tá bom. Agora foi, agora foi. Mas por que a gente bateu nele mesmo? Ué, porque a gente tem que seguir nosso lema, né? É roubar, matar e destruir. Matar não matamos. Roubar, roubamos, destruir, destruir. O quê? Ah, dá isso aqui. Você é burro? A gente que roubou o trem, você tá roubando. Mas tem que seguir nosso lema. Você tá quebrando o negócio. Não, é sem noção demais. Como é que a gente vai fazer agora? O réu é, vai precisar conversar com a namorada dele. E a gente, o que a gente vai fazer? Socorro! Alguém me ajuda! Exodo 3. Eu sou... Socorro! Eu sou quem... Socorro! Aqui, não interrompe, não. Socorro! Me ajuda! Me ajuda! Ó, eu não tô com tempo. Eu sou pastor. Me ajuda! Eu vou apresentar um pregador muito importante na minha igreja, tá? E eu tenho que decorar esse texto. Eu não tenho tempo. Ok? Não, me ajuda! Era melhor você... Ó, era melhor você ter largado as birita. Não, é que eu fui assaltado, me ajuda! Era melhor você ter largado o álcool. Se converte, senão você não vai sair dessa situação. Não, não é isso. Então, é isso e pronto. Me ajuda! Glória a Deus! Socorro! Socorro! Olá, gente! Fazer louvor hoje, hein? Bora, bora, bora! Alguém me ajuda! Por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Socorro! Oh, oh, oh! Meu ser e todo... Me ajuda! O que é isso, gente? Me ajuda! O que aconteceu com você? Eu fui assaltado. Ai, meu Deus, ele tá sangrando, eu tenho nervoso de sangue. Calma, calma, calma. Aqui, ó. Me ajuda, por favor. Não posso nem olhar. É, o horário, a gente precisa ir porque a gente faz abertura. Moço, desculpa. Me ajuda. A gente que abre o culto, a gente tem um compromisso, desculpa. Socorro! Não, eu preciso já. Me ajuda. A gente não vai dar nenhuma palavrinha de Deus para mim, não? Me ajuda. Peraí, peraí, peraí. Amigo, amigo. Enquanto a vida, a esperança, viu? Fica com Deus. Gente, o evangelismo ontem... Me ajuda. Foi sensacional. Foi sobrenatural. Vocês viram a quantidade de pessoas que se converteram. Não, foi sensacional. Me ajuda. Me ajuda. Oi? Socorro. Ajudo, claro. Conta para mim qual que é seu nome. Me ajuda. Não, não, não precisa, não. Gente, tive uma ideia. Vamos gravar um vídeo. Vou fazer uma vaquinha online. Ah, eu acho que vai ser sensacional. Vamos lá. Oi, pessoal do meu Instagram. Tudo bem com vocês? Me ajuda. Olha, a gente está aqui hoje com o nosso amigo. Qual que é seu nome? Não interessa. Olha, a gente está aqui com ele. Como um ato de amor ao próximo. E a gente quer compartilhar com vocês a história dele que nos edificou tanto. A gente nem ouviu ainda. Mas, eu queria contar com vocês para ajudar nessa vaquinha aqui. que é para abençoar a vida desse irmão. Tá? O link está aqui na minha bio. E vocês podem entrar e ajudar ele. Assim como nós aqui, ó. Estamos ajudando, tá? Um beijo. Vocês gostaram? Não. Vamos de novo, então. Deita de novo. Deita. Isso. Oi, pessoal. Tudo bem? Olha, a gente está aqui hoje para poder compartilhar com vocês um ato de amor ao próximo. A gente está aqui ajudando esse querido irmão que a gente não sabe o nome. Me ajuda. Mas a gente quer abençoar a vida dele. Então, eu criei essa vaquinha online para você poder ajudar também. Assim como a gente está ajudando, viu? Um beijo para vocês e conto com vocês. Glória a Deus. Foi isso, viu? Um beijo. Vambora, né? Vambora. Desculpa, viu? Jesus te ama. Tá bom? Um beijo. Um beijo com Deus. Ai, eu não sei se o vídeo ficou muito bom. Será? Socorro. Vou editar, né? Me ajuda. Ih, rapaz. Acabaram contigo, não foi? Eita. Socorro. Eita, deixa eu te ajudar aqui, ó. O que aconteceu, meu bem? Obrigado. Me assaltava. É que a rua é realmente muito complicada. A galera aqui acaba com o roubo a todo mundo. Quer uma água? O que eu quero? O que eu tenho para te oferecer aqui? Obrigado. Ai, ai. Então, como essa coxinha aqui também, ó. É o único que eu tenho, mas é o que eu posso te oferecer. Obrigado. Mas, você tem mais para você? Não, não. Se Deus deu para mim, deu para você e fica tudo bem. Não, mas ficaram você aqui atrás? Deixa eu dar uma limpada aqui com o meu pano. Eita. Ai, ai. Com calma. Eita. Pronto. Obrigado. Muito obrigado. Você só me ajuda. Claro, claro. Deixa eu pegar minhas coisas aqui. Vamos lá. Um, dois. Eita. Vamos embora. Muito obrigado. Pronto, você estava indo? Eu vou logo ali na frente. Eu tenho um compromisso. Então, vamos lá. Zacarias, você espera. É o meu cachorro. Ele é gente fina. Obrigado, tá? Muito obrigado. Você está pesadinho, hein? Uh! Gente, a gente está muito aqui. Gente, vamos, a gente está muito atragado. Meu Deus. Será, gente? Minha filha, será que... Nossa, olha. Nossa, tem que decorar esse texto aqui. E esse pregador não chega. Está demorando. Ele não é um pregador internacional reconhecido. Cadê ele? Ele tem que ter horário. Aqui nessa igreja é disciplina, rapaz. Você sabe, não sabe? Eu te ensinei. Cadê ele? Claro, mas... Eu estou achando estranho. Ele é sempre pontual. Ah, sempre pontual. Isso é ser pontual? O culto já começou. Olha o horário. Eu mandei mensagem para ele. Ele não respondeu até agora. O que aconteceu? Procura, então. Não, mas fica calmo. Procura, procura. Ele já deve estar chegando. Aqui. Já chegou. Então, traz logo. Nosso Deus. O pessoal vai achar que eu sou atribulado. Como é bom te receber na nossa igreja. Bem, obrigado. Esse é o grupo de louvor e de evangelismo. Esse é o pastor? Esse é o nosso... Você que é o pregador? Vem, pastor. Claro, esse é o nosso pregador. Mas está tudo bem com o senhor? O senhor parece que está tudo bem. Eu fui assaltado. Eu estava no caminho da igreja. Acabaram... Estava meio perdido, sabe? E aí me assaltaram. Eu fiquei jogado no chão. Eu pedi ajuda para algumas pessoas. Mas elas... Elas não puderam me ajudar. Elas tinham vários afazeres, sabe? Mas como alguém pode negar a ajuda a uma pessoa de Deus como o senhor? Na verdade, alguém até me ajudou. Cadê ele? Ô, Toninho. Vem cá, pode vir cá. Vem cá, Toninho. Vem cá. Fica aqui do meu lado. Mas quem é esse? Ele foi quem me ajudou. É... Sabe? As pessoas negaram a ajuda, mas... Ele... Ele pôde me ajudar. É... Como Jesus certa vez disse. A gente precisa ajudar o nosso próximo. A gente precisa amar o nosso próximo. Como a nós mesmos. E o próximo... Ele muitas vezes está aí do nosso lado. É alguém que está aí na sua frente. Passando por vários problemas. E às vezes você pode ajudar essa pessoa. Às vezes você pode ser a luz que ela precisa, o auxílio que ela precisa. Você pode ser o próximo na vida dessa pessoa. E hoje, portanto, nós aprendemos duas lições. Duas coisas importantes. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Desculpa. A sua gente estava falando na sua decisão do livro. Ah, mas pelo amor de Deus. Desculpa aí, gente. Foi mal, foi mal. Pelo amor. Pode continuar. Obrigado. Enfim. Hoje nós aprendemos duas coisas. Duas lições. A primeira é que você pode ser o próximo na vida de alguém que precisa. E a segunda é cuidado, porque você também pode ser o próximo.